E aí, hein, tá? Descobrido O que é isso? A minha tá cegada, muita mais era cega ele. Outra vela, puta madre Que le peguei Ah, que salte Si se le pega Me deixa com a seta arriba Que me deixa com a seta arriba Que me deixa com a seta Pode elegir, se quer ir a barato Quero ir a barato? Porque hiciste una buena campaña Falta Que le peguei 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 Não estava pegada, nem a vi. Não estava pegada, nem a vi. Eu estava começando a jogar antes. Eu estava pegando a ver. Ele estava pegado muito forte. A ver, a ver, a ver... Para fazer isso, gente. Para fazer isso, gente. Para ficar aqui de cima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí o 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